Bora brincar, meu povo, de cubo mágico. Ô, Rê, você sabe fazer o cubo se transformar num cubo organizado? Eu não sei nem falar o que você tem que entender. Você entendeu, né? Ô, Rê, eu juro que eu passei a vida inteira tentando fazer um lado do cubo mágico, pelo menos. Até hoje não consegui. Aí eu falei, gente, a gente vai conhecer hoje verdadeiros campeões e um pessoal muito fera no cubo mágico. Eu vou passar uma vergonha daquelas. Eu tô com o Jonathan Martins, que é empresário. Tudo bom, meu querido? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. É que na minha época não tinha YouTube, não tinha esses vídeos que vocês postam no Instagram pra ensinar a gente a fazer. Então era na raça, e na raça não rolou. Sim. Agora, antes de mais nada, parabéns, né? Porque é uma arte isso. E hoje vocês estão jogando os limites muito além, né? É, hoje, assim, pra você aprender o cubo mágico, você só realmente precisa querer. Porque hoje tem muito conteúdo na internet, então, coisa de... Você só pesquisa ali como resolver o cubo mágico, você já consegue achar um tutorial legal e consegue ali, em uma horinha, você aprende a resolver o cubo mágico. E é muito mais fácil do que a gente imagina. É muito mais fácil do que a gente pensa. A gente fica com aquela cara do tipo assim, eu não acredito que eu não cheguei a essa conclusão antes. É isso? Exatamente. Na verdade, assim, o cubo mágico, quando você olha da primeira vez, ele tem várias formas diferentes de você conseguir mexer ele. Depois que você entende como ele funciona e percebe o que você precisa realmente construir aqui nele, você vê que não era um bicho de sete cabeças. Porque, por exemplo, olha, ele tá todo bagunçado aqui. Isso. Ai, que gostosinho, esse é macio. Esses já são cubos profissionais. Ai, que delícia. Não é daqueles que fica travando, você não consegue girar, não. Olha que delícia. Posso fazer bagunça aqui? Pode, com vontade. Gente, olha que legal. Ele é gostoso demais de mexer esse cubo. Qual a diferença do profissional e daqueles caseirinhos? É algum tipo de mecanismo interno? Esse aqui, na verdade, ele já é um cubo que a gente chama de top de linha. Ele já tem, além de ser um cubo profissional, ele tem ímãs dentro dele, que ajuda a gente a ter um controle melhor quando a gente movimenta a camada muito rápido. E tem algumas outras coisinhas ali que já são bastante frio. A perfumaria, pra quem entende, é super bom, né? A perfumaria. Quanto custa, mais ou menos, um cubo, assim, profissional? Ó, na verdade, o profissional, ele começa ali de uns 30 a 50 reais. E tem uns cubos mais top de linha, como esse daqui, que já estão nos 300, 400 reais. Mais ou menos. E tem cubos até perto de mil reais. Uau, sério? Sim. Agora, bom, daqui a pouco você vai ensinar pra gente um pouquinho sobre o primeiro passo. A pessoa pegou um cubo na mão a primeira vez, o que ela tem que fazer? Tá bom. Mas antes eu quero explorar um pouquinho essa mesa, porque tudo isso aqui é seu. Exatamente. Mas você brinca com todos ou é mais itens de coleção? Olha... Todos são brincáveis? Todos são brincáveis. Não dá pra ser que eu brinca com todos, porque assim, isso aqui é só um pequeno pedaço, não chega nem a ser 10% do que eu tenho. Mentira! Eu não sabia tudo na mesma. Só que não é nem 10% do que você tem. Mas você trouxe o quê? Os mais diferentes? Eu trouxe os mais que eu considero curiosos, assim. Tem esses cubos gigantes, tem cubos com outros formatos, que são esses que é como um formato pirâmide. Tem cubos como esse daqui, ó, que é um cubo mágico de engrenagens, que toda vez que eu manuseio ele, ó, eu juro as camadas, as camadas, essas engrenagens, elas giram juntos. Ai, que demais! E tem várias coisas diferentes aqui. E pode estar, assim, todo mexidinho. Deixa eu ver que eu gostei de brincar com esse. Vocês falam brincar ou é jogar? Como é que é? Tem um termo pra isso? Resolver, depende. Resolver, resolver o cubo mágico. Mas pode falar brincar também? Tá. Nossa, gente, que gostoso mexer nesse aqui, é satisfatório. Gostei! E tem cubos como esse daqui, esse aqui é um 13x13, né? Na verdade, o cubo tradicional, cadê ele? Ó, tá. A gente chama de 3x3. 3x3. Porque ele tem 3x3 camadas. Tá. Esse daqui, ele é um 13x13. Gente. Ele tem 13 camadas aqui. Meu Deus! Zero. Agora, eu imagino que nos campeonatos vocês são desafiados a fazer cubos cada vez mais difíceis, né? Ou não? Não, é sempre o 3x3. Na verdade, no campeonato oficial, existem, se eu não me engano, 17 ou 18 modalidades diferentes. Ahn. E aí tem, dentre essas modalidades, tem o cubo 3x3, tem o cubo 4x4, que é esse daqui. Aí tem o 5x5, o 7x7. Aí tem alguns cubos diferentes, como esse, que é o Megaminx. Também vai em campeonato, esse. Também vai em campeonato. Também vai em campeonato. Tem o Piramix também. E tem modalidades que são diferentes com cubo macho 3x3. Por exemplo, montar ele com uma mão. Nossa. Montar ele com os olhos vendados. Tá. Já teve a modalidade de montar com os pés também. Ah, não. No campeonato? No campeonato. Daqui a pouco a gente vai ver isso, inclusive, viu gente? Tem gente que monta e monta muito bem, é muito rápido com os pés. Eu não consigo nem com a mão. É um absurdo isso. É um absurdo isso. Esse é o pirâmide que você falou, né? Isso. Ele se chama Piramix. Piramix? Piramix. Piramix. Isso. Tá. Olha que bacana. E é tudo tão gostoso de mexer. Eles são molinhos. Agora, qual desses aqui é o mais difícil de todos? Então, tem uma diferença de dificuldade e trabalho na resolução. Por exemplo, o 13x13, ele seria, do que tem aqui, mais trabalhoso. Quer dizer, ele leva mais tempo. Eu levaria mais tempo pra ser esse e esse daqui, que é um Teramix. Ele seria um cubo 7x7 com 12 lados. Teramix. Olha o tamanho, gente. Parece um globo de discoteca. Você jura que você consegue fazer isso aqui, ficar nas cores organizadas? Dá, mas eu vi. Não é possível. Quanto tempo? Leva mais ou menos... Eu acho que esse deve levar umas duas horas, mais ou menos. Duas horas? Você podia começar às duas e meia, terminava às quatro e meia pra gente ver ele pronto. Imagina, gente. Olha isso. É muito difícil. Eu só consegui mexer isso aqui até agora, ó. Que demais. Quantas peças tem aqui? Nossa, não sei de cabeça. Não sabemos. Porque é muita coisa. É muita coisa. Que demais, gente. Ele é um 7x7. Ele seria como se fosse um cubo 7x7, né? Só que com 12 lados. Por exemplo, cadê o... Esse bolinha! Ele seria como se fosse um cubo desse daqui com mais camadas. Com mais lados, tá? Igual esse daqui, ó. Como chama esse aqui? Você quer um articulado também? Ele é igual esse daqui, que é um gear cube, só que esse aqui é o gear ball. Só que é redondo. Que bacana. Ele é a mesma coisa, só que tem esse formato esférico. Ah, que lindinho. Ele é bem bonito. Agora, qual é o menor cubo que você tem? Ah, eu tenho. Eu trouxe ele no bolso, porque senão eu ia perder. Deixa eu ver. Esse aqui é o menor cubo macho do mundo. Gente, que bonitinho! Meu Deus, que graça! Qual é o tamanho disso? Um centímetro? Exatamente um centímetro. Ele é o menor cubo do mundo fabricado em massa. E ele mexe também. E dá pra montar ele? Eu tô com medo de mexer, porque dá a impressão de que a gente vai... É, ele é tão pequenininho que ele é um pouco... A minha unha tá até atrapalhando. Impossível. Não dá frio na barriga, Rô? Eu também tô com medo. Ó, consegui virar um pouquinho. Ó, baguncei. Um pouco, pelo menos. Ela tem que mexer com aquelas pontinhas do dedo, assim, pra conseguir mexer. Gente, a minha unha é maior que isso. Tô chocada. E você consegue resolver ele? Dá pra resolver. Que legal! Tô chocada. A gente tem vídeo do Jonathan também pra mostrar, não tem? Você, em outras situações, mostrando no seu conteúdo. Vamos assistir? É, eu já fiz algumas coisas sobre o cubo mágico. Olha lá. O que é isso que você tá fazendo? Isso é alguns vídeos que eu fazia há um tempo atrás, que eram mosaicos com cubos mágicos. Então eu pegava um cubo mágico normal, como... 3x3. 3x3. Eu fazia um embaralhamento diferente pra cada um e eu formava um desenho com o cubo mágico. Meu Deus! Quem é essa pessoa que você desenhou? Esse daí, deixa eu ver quem é. É você? Ele é o Joel Jota. Quem é o Joel Jota? Ele é do mercado financeiro. Ah, tá. Mas teve várias famosas que eu já fiz, como o Alok, já fiz o Thiago Ventura, já fiz a Anitta. Agora eu tô entendendo a quantidade de cubos mágicos que você tem quando você fala que isso aqui não é nem a décima parte. É, não, eu não tava nem contando esses. Ah, você não tava contando. Não tava nem contando esses. Tomando. Mas muitos mosaicos eu uso mais ou menos uns 660 cubos. 660 pra fazer um mosaico bonitão desse, Gregão. Olha a Anitta! Caramba! E a maioria dos que eu fiz, o artista, ele viu a postagem, comentou, compartilhou. Não, ele deve ter achado maravilhosa a homenagem, né? Olha a Juliette, gente. Caramba, você consegue fazer muito perfeito. Olha as cores. Esse é o Naruto, né? Esse é o Goku. Ah, o Goku. Mas eu tenho o Naruto também. Eu sabia que eu ia errar, eu não acompanho, gente. Você fez o Naruto também? Fiz o Naruto também. Esse eu não sei quem é. Esse era da série Round 6, quando ela... Ah, sim, do Round 6. Olha lá. E os seus gatinhos aparecendo na foto. Quem são os bonitinhos? O pretinho é o Banguela e o outro que é Rajada se chama Rajada. Rajada e Banguela, o pretinho, gente. E eles não derrubam, não, essa parede? Tem uma estrutura de madeira que eu construí para poder segurar os cubos mágicos. Olha, eu baguncei enquanto você contava tudo. Eu fiz uma baguncinha nesse minúsculo aqui. Esse é considerado, então, o menor cubo mágico do mundo? Esse é o menor cubo mágico do mundo, fabricado em massa. Esse aqui é o que é fabricado com foco em vendas e distribuição. Porque existe menor que isso ainda? Tem menor que isso, só que foi feito artesanalmente. Se eu não me engano, deve ser meio centímetro, não lembro agora de cabeça, mas é muito pequeno. Ele funciona, isso que é legal. E eu baguncei mesmo, eu baguncei legal, depois eu quero ver você fazer. Tá bom. Tá bom? Esse aqui deu um pouquinho. É muito curioso. Agora, como assim, só um pedacinho? Esse aqui seria mais fácil, teoricamente, ou não? Sim, ele é relativamente fácil de montar. Ele funcionaria como se fosse uma camada só do cubo 3x3, né? Mas ele é bem, bem simplesinho de mexer. Seria uma das três partes. Será? É. Ô, Rô, se você for me desafiar, você faça com esse, tá? Porque ela falou que vai desafiar a gente e eu vou passar a maior vergonha do mundo. E esse aqui que parece um Transformer? Esse aqui é um cubo mágico que tem só uma cor, né? No caso, aquele é todo prateado. Mas ele funciona exatamente como cubo mágico 3x3. O que acontece, na verdade, é que ao invés de cores, cada peça tem um tamanho diferente. Então, quando a gente embaralha ele, ele fica desse jeito. Mas é como se ele estivesse exatamente como esse daqui, ó, embaralhado. Mas aí a lógica dele é você juntar as peças iguais, colocar tudo num lado só não. A lógica dele é exatamente igual ao do 3x3. Você monta exatamente igual. Se você souber resolver o cubo mágico tradicional, você consegue resolver o Mirror Blocks. E olha que bacana, tem uns aqui que tem uns formatos internos, ó. Esse, por exemplo, tem uma estrela, mas ele é todo diferentão. Tá cheio de peça aqui também, no meio da brincadeira toda, ó. Sim, tanto que pra girar ele, posso pegar aqui? Claro. Olha só, pra poder manusear ele, eu preciso girar oito peças aqui. Girei essas oito, aí eu consigo girar a camada. Olha que legal esse. Aí depois que eu girar, eu volto tudo aqui e faço a mesma coisa. Trabalhoso. É extremamente trabalhoso. Trabalhoso. E esse tem uma estrela no meio. Exatamente, ele tem uma estrela no centro. E aí pra você conseguir girar a camada, você tem que alinhar todas as estrelas. É só você. Igual aqui, ó, tá alinhado. De todas essas camadas laterais, aí eu consigo girar essa aqui. Se você quiser girar uma outra camada, eu tenho que ir alinhando uma por uma aqui. Ah, entendi. Também é trabalhoso. E aí eu consigo girar. Porque a ideia é ter trabalho. Se fosse fácil, não seria cubo mágico, né? Adoro. Mas o pessoal é muito criativo. Muito bom. Porque depois do cubo mágico tradicional, assim, inventaram muitas coisas diferentes. E esse tamanho aqui tá muito na moda agora, a criançada tá usando, levando pra todo lado. É um chaveiro. É. E é um chaveirinho também bem gostosinho de mexer. Sim, sim. É bom porque, né, ele resolve a ansiedade, muitas vezes, da criança. Tira um pouco do videogame. Ele ajuda a ter atenção. É. E tira do eletrônico, né, gente? Vamos brincar. Vamos usar brinquedo. Jonathan, é o seguinte. Você tem mais dois queridos pra gente conversar daqui a pouco. O Gabriel Campanha e o Felipe Gregório, que são também campeões. Já participaram de muitos campeonatos mundo afora de cubo mágico e vão deixar a gente aqui de queixo caído, né? Olha esse aqui, que de lego. Um de lego. Que lindo. Muito lindo. E ele é tão macio de mexer que é só pegar que ele começa a mexer, ó. Muito legal. Volto já. Tá bom. Tá bom? E a gente conversa mais. E eu quero aprender a fazer uma coisa, não dá, a gente tem que evoluir na vida. Por isso que a gente trouxe, ó, na falta de um tem três professores daqueles, pra gente aprender muito bem a montar qualquer tipo de cubo mágico. Eu tô agora aqui também com o Gabriel Campanha, também empresário. Bem-vindo, querido. Tudo bom? Obrigado. E também o Felipe Gregório, que é influencer de cubo mágico. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. Ótimo. Vocês já participaram também de muitos campeonatos mundo afora, né? Qual foi o campeonato que vocês sentiram mais desafiados até hoje? Foi o Mundial 2015, né? É, eu ia falar a mesma coisa. O Mundial 2015 que aconteceu aqui no Brasil. É. Por que? O que aconteceu por lá? Ele é um campeonato muito grande, né? Ele é um campeonato que vem a galera do mundo inteiro participar e ele traz bastante tensão, assim. E tem muita gente muito boa nesses campeonatos. É mesmo? É um campeonato que acontece cada dois anos. Aí, esse ano, aconteceu de cair aqui no Brasil. E, ah, todo mundo que montava o cubo mágico aqui aproveitou pra participar, porque é difícil. Geralmente acontece nos Estados Unidos. Acho que o próximo nos Estados Unidos, né? Sim. Vocês se encontram sempre nos campeonatos? Por aí? Antigamente mais. Antigamente mais. Hoje a gente tá mais parado. Já são amigos de longa data. Nesse campeonato foi até engraçado, porque eu lembro que quem foi pra final do Campeonato Mundial de 2015 fez o tempo mínimo de oito segundos. Então quem fez acima de oito segundos não chegou nem ali perto. É mesmo? Oito segundos pra resolver um cubo mágico? Em 2015. Hoje em dia, oito segundos nem é mais tão rápido. Exatamente. Quanto hoje o recorde, vocês sabem? É 3.13. 3.13. Já tá nos milésimos, porque tá tão rápido. A gente sempre contou os milésimos. Não, peraí. Eu vou contar assim, ó. 3, 1, 2, 3. A pessoa resolveu o cubo mágico. Exatamente. Não é possível. Eu só acredito vendo, gente. Juro. Agora, que interessante isso, né? Quer dizer, é um mercado que realmente movimenta muito, né? E faz as pessoas querendo se superar cada vez mais. Agora, pra gente entender direitinho como é que funciona um campeonato. É exclusivamente por tempo ou as categorias vão avançando de acordo com a dificuldade do cubo? Explica pra gente, pra quem nunca foi assistir um campeonato de cubo mágico. Acho que rola os dois. Tem por tempo e tem só uma modalidade que é o Field Smooth, que é o menos movimentos. Aí nesse daí ganha quem faz em menos movimentos. Todos os outros são por tempo, né? Não tem mais nenhuma exceção. É separado por cada categoria de cubo mágico. Tem o 3x3, o 4x4, o 5x5. Aí cada um faz pra modalidade que quer participar. São modalidades oficiais, que a gente chama. Por exemplo, essa pirâmide aí tem a modalidade só dela. Então o pessoal vai competir só com esse cubo mágico. Aí você participa da modalidade que você... Entendi, que você se identifica mais. Agora, a turma sempre vai jogando os limites pra frente, né? Como você, né, Gabriel? Que faz, que monta o cubo mágico com os pés. Sim. É isso. De repente, você fala assim, ah, enjoei de fazer isso com a mão, vou começar a fazer com o pé agora. Foi assim? Ah, é que já tinha a modalidade. Então eu vi que tinha a modalidade pra participar, aí eu comecei a participar dos campeonatos. E eu vi que eu era bom. Assim, eu conseguia pegar troféu, medalha. Aí eu fui treinando pra conseguir bater o recorde mundial. Isso é o vídeo do recorde. E tem regras diferentes pra fazer com o pé? Que eu tô vendo que vocês estão fazendo em cima de um tapetinho. Sim, sim. O que que é isso? O tapete é mais pra auxiliar, porque com os pés a gente não consegue sustentar o cubo mágico como a gente faz com as mãos. Ah, tá. Então tem que fazer daquele jeito ali. Mas não tem que limitar um espaço, não pode escapar, não tem nada disso. É até bom. Garantir que o cubo não vai estragar ali no chão. É, no chão e ia ficar tendo uma fricção ali do chão. Que demais. Você pode fazer isso pra gente ver agora? Posso, posso. Ah, porque é o rio mais legal, né? Deixa eu embaralhar. Embaralhar bem. Porque pra bagunçar eu sei, pra arrumar não. Bagunçar é fácil, né turma? Agora pra arrumar. Vamos ver. Anos e anos tentando aprender isso aqui, aí o moço vem e faz com o pé. Pronto, já fiz. Né, Gabriel? Vamos lá, vamos ver como é que é isso. Vai cronometrar. Você dá uma estudada antes no cubo, é isso? Tem que olhar e dá uma estudadinha. Sim, todas as modalidades, a gente pode dar uma analisada no cubo antes. Então nesse caso aqui, eu posso ver o que eu vou fazer primeiro, os primeiros passos. Tá. Eu posso até ver com a mão, inclusive. No campeonato era permitido até. A gente vai desafiar você, inclusive, com o cronômetro, pode ser? Pode ser. Vamos colocar o cronômetro na tela e vamos ver quanto tempo que o Gabriel vai levar pra resolver esse cubo com os pés ao vivo aqui no Mulheres. Bora lá? Bora lá. Posso soltar? Pode. Valendo. O Felipe se aparente mesmo atrás. Ah, eu sou o Bruno Moly, está lá. E aí E aí Que ótimo Menos de um minuto Foi 42 segundos Gente, eu tô chocada com você Meu Deus, Gabriel Obrigado Qual é o recorde hoje com os pés? Eu cheguei a fazer 23 segundos 23 No campeonato oficial e tal Mas é que hoje eu tô mais envergonhado Faz muito tempo eu não participei de campeonato Se eu mostrar no meu vídeo você fazendo com o pé Ele vai parar de montar com a mão Com certeza ele vai querer montar com o pé também Que demais E você Desafia as pessoas nas ruas Mostra a sua habilidade Pelas ruas da cidade Dentro do metrô também Eu sou conhecido Felipe Conta pra gente Eu sou conhecido como o cara Que monta com o mágico no metrô É porque assim Eu sou nutricionista Então eu vou todo dia pro trabalho De metrô Que são cerca de 10, 15 estações E aí pra passar o tempo Eu vou montando com o mágico E aí quando eu terminava de montar o com o mágico Eu olhava pras pessoas Tinha as vezes pessoas com uma cara Assim Em choque As vezes pessoas aplaudindo Às vezes pessoas que vinham até mim Perguntar o que que é isso Como que faz Aí eu decidi né Criar um pouquinho de conteúdo sobre isso Botei o celular no peito E fui montando Ah você põe o telefone aqui e vai gravando Isso eu tenho um suporte pro celular no peito Olha que legal E aí você vê as reações das pessoas Exato Enquanto você monta o cubo mágico E o que que as pessoas falam pra você normalmente Gabriel Gente eu tô errando os nomes Perdão Felipe Imagina não tem problema Geralmente as pessoas ou elas duvidam Elas acham que eu não tô embaralhando Eu tô meio que fazendo movimentos Que eu já sei Então não tô embaralhando Tem gente que chega até mim Pedindo pra embaralhar Porque aí realmente Se a pessoa embaralha e eu monto Aí ela sabe que eu realmente sei montar Aí ela acredita Tem muita criança às vezes que vem Pedir, tira dúvida Pedir ali um tutorial, uma ajuda Aí eu acabo já direcionando também Pra nossos canais que a gente ensina lá Porque é muito difícil de você ensinar assim na hora Tem que parar Igual a Jonathan falou Para pelo menos uma horinha Estuda e aí consegue montar Eu acho que a criança é a primeira que saca Que você tá com o cubo mágico na mão Dentro do metrô Ela já vê uma coisa colorida E fala opa Já flagrei ali E já começa a prestar atenção Vamos fazer o seguinte Deixa eu bagunçar Porque eu quero ver você montando Quero ver todo mundo em ação aqui hoje Você monta pra gente aquele pequenininho Que eu baguncei Tá no seu ponto Eu achei que eu perdi Ah, mentira, para Mas ele vai levar tempo Que susto, gente Leva tempo? Ah, um minuto Eu acho que dá pra montar Dá pra montar em um minuto? Um minuto dá Vamos fazer ao mesmo tempo? Faz com o pé aí Faz com o pé aí rapidão Quem mais quer montar aqui? Tia, vem Vamos dar um cubo pra cada um aqui Vamos ver o que acontece Quer montar, pã? Eu também não Eu posso assistir Eu também não Tudo bem Eu quero ir com o pé Você quer? Então vai Então vem Então vai Mas você tá de meio, tia Como é que faz? Ah, é mais fácil Ah, é? Se com a B É mais fácil ainda Pera aí então, tia Não, meninas E tem vários tipos de cubo, né? Olha esse que lindo Quem mais tá aqui? Ele com o pé Eu quero todo mundo Cadê o tutu? O Heitor foi embora O Heitor foi embora O Thiago tá Corpurando as notícias Não, deixa eu bagunçar mais, tia Porque o desafio tem que ser completo Pra tia não precisa bagunçar muito não, rei Olha esses cubos Agora eu vou fazer o pequenininho aqui O menorzinho Eu vou fazer nada, né? Porque eu já tô bagunçado Eu vou fazer também, então Pode ser Qual eu faço? Esse é o normal? Esse é o tradicional Esse é o tradicional Ô, Gabriel Qual que eu desafio você? Qual que eu posso desafiar você aqui? Você tá querendo uma aulinha graça, é isso? Hã? Não, pode seguir, por favor Desculpa Não pode falar, tia Não, pode seguir Que doido Vamos com o triângulo pra gente? Muito, muito Pode ser, pode ser Então peraí, deixa eu bagunçar esse aqui Isso é possível Eu vou ganhar Deixa eu que eu sigo isso Eu não sei se eu sei bagunçar isso E uma vez que você aprende a lógica É como passar de fase de videogame? Você desbloqueou aquela fase? É mais ou menos isso Tanto que muitos cubos Eles usam o cubo tradicional como base Então depois que você aprende o cubo 3x3 A maioria dos cubos você já consegue entender Como funciona a lógica Ou às vezes até resolver eles Só do que você sabe do cubo tradicional Então dá uma dica pra quem a vida inteira Tentou fazer isso e não conseguiu Vai Por favor, uma pré-aula, né? Eu acho que vale E vocês estão em casa Vocês têm um cubo mágico aí Do filho, de alguém que pega E vamos tentar aprender junto com a gente Aí quando soltar o tempo A gente vai ver que ele termina primeiro É, porque pra mim não faz o menor sentido Tá, olha só O cubo mágico O cubo mágico Ele tem três tipos de peças diferentes Eu tenho essas peças aqui, ó Que estão no centro Tá Certo? Que são as peças de uma cor apenas Eu tenho essas peças aqui, ó De meio Que são essas peças De duas cores Tá E eu tenho as peças das pontas Que são essas peças De três cores Três cores A peça mais importante do cubo É a peça de centro E por quê? Tá vendo que aqui eu tenho o centro amarelo? Ó Se eu girar todas as camadas paralelas ao centro amarelo O que aconteceu com ele? Ele é a única que não se move, né? Exatamente Significa que essa peça é fixa Ela é guia Ou seja, ali vai ser amarelo Exatamente isso Então, ó Se eu sei que aqui é amarelo Essa é a única coisa que eu sabia até hoje, tá? Eu sei que aqui, ó É laranja Branco Vermelho Verde E azul Tá, mas o que que isso me ajuda? Ó Eu tenho aqui Quer ver, ó O vermelho O vermelho e o azul Tá Eu tenho essa peça aqui, ó Que vincula esses dois centros Então se aqui, ó É vermelho e aqui azul Essa peça aqui Que tá ligada com os dois Tem que ser Vermelho e azul Então eu pego a peça vermelho e azul E coloco aqui, ó Entre elas Essa é mais ou menos a ideia De como funciona o mecanismo do cubo E pra você resolver ele Você aprende uma sequência de movimentos Né? Um passo a passo Pra você poder resolver A primeira etapa do cubo mágico É a gente fazer uma cruz Em uma das cores Parece que aquelas crianças Que você dá o celular Fala assim Como é que eu faço o aplicativo? Ela faz tchutti E já te dá, né? A gente com as crianças, né tia? É isso A primeira etapa do cubo É a gente fazer uma cruz Em uma das cores Aqui eu não fiz o caso Na cor branca E dela Eu parto Pra uma cor completa Então eu faço aqui Alguns movimentos A gente não vai conseguir mesmo? Então vamos soltar o tempo E ver o que que dá? Eu achei A teoria eu achei brilhante Eu também Na prática eu tentei colocar E não funcionou nada Então Tô explicando bem rápido Mas normalmente você precisa de Só pra entender Como o cubo mágico funciona inteiro Pra gente resolver ele Uma hora pelo menos Eu vou seguir os conteúdos de vocês É mais por ideias gerais Aqui Agora o passo a passo Tem que acompanhar Algo aos pouquinhos Vamos fazer o seguinte Quem terminar primeiro Fala deu Ou o que vocês quiserem Dá um grito Fala deu aqui Bingo Terminar o que? Fazer o cubo inteiro? Isso Não vale falar sem fazer Tadinha E aí a gente para o cronômetro E vê o que aconteceu Mas não tem Gazeta Esporte E depois Gazeta Shopping Tudo Eu só vou terminar no No Natal E olha lá Se eu chegar lá Vamos lá Solta o cronômetro gente Valendo Valendo Ai eu tô fazendo um belíssimo trabalho Deu Deu Ai tia Você botou um cubo É isso? Lógico que não E você deu Epa Porque ela nasceu É isso? Pelo amor de Deus Eu fiz direitinho Eu acho que eu botou um ovo quadrado Fiz direitinho Ai tia Isso aí eu não sei Isso é do Gabriel A tia é impressionante Ela rouba até no cubo mágico Inacreditável Valendo de novo Olha lá Eles conseguiram Acabou Eles fizeram nesse tempinho 10 segundos 10 segundos É que o dele é um minúsculo Eu sacaneei né Tô mostrando que ele tem uns minutos Eu sacaneei É mais difícil É mais difícil Ele tava explicando pra gente aqui assim ó Rapidinho Tentando terminar Gente mas você viu o tamanho Deixa eu mostrar pra Pamela Que não é inacreditável Minha nossa não tinha visto Olha Eu gostei dos grandes Um centímetro Meninos eu adorei conhecer vocês Adorei conhecer essa arte Eu juro que eu vou começar a partir de hoje Seguir os conteúdos de vocês Pra ver se eu aprendo de uma vez por todas Nos 45 anos Finalmente Fazer um tubo mágico Vou ficar super orgulhosa Nossa eu também Se eu conseguir montar um Vamos aprender junto Vamos Então tá bom O Gabriel Campanha Você faz contato através do Arroba Campescube É isso? Cubo Campescubo Ah eu tinha pedido pra corrigir Mas na verdade é Campescubos 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 Mas tem um S no meio? Não tem um S Campescubos Ah tá bom Campescubos Campescubos O Jonathan Martins Você faz contato no Arroba Xonatas Você vai escrever com X-H-O Xonatas Xonatas Tá bom? E o Felipe Gregório No arroba Gregório ao cubo Gente obrigada viu Nossa obrigada mesmo Foi muito legal Ó pra mim esse é o mistério Quando tá tudo de uma cor E tem uma pecinha da outra Sabe? Muito bonitinho gente Aí você fala como? Como eu vou tirar esse vermelho daqui? Você vai ter que bagunçar tudo Aí eu quando era criança Eu destacava assim Puxava o adesivo Puxava o outro Então o seu mini cubo É uma forma de resolver Foi um prazer gente Não muito legal Foi demais Foi demais Não aprendi nada Mas me diverti Muito obrigada Um beijo Nete A senhora aprendeu a roubar Né? É isso Fuiro 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 Legenda Adriana Zanotto